Nossa, que jogo é esse? Nossa, tem uma lua no céu. Nossa, tem um lago. Quem é você? Você é um ninja? Sai daqui, seu Nub, eu vou te dar um Karate Kid na cara. Nossa, nossa, ai, que pessoa chata. Eu vou mergulhar aqui. Ai, eu tô me afogando. Ai, meu Deus, meu Deus, eu quase mergulhei. Ei, menina, sai daí, você é louca. Ai, eu vou subir aqui. Ah, não daria. O que são essas bolas aqui, borrachuda? Deixa eu ver, o que é isso aqui, o que é isso aqui? Nossa, tem várias bolas com olhos. Nossa, amanheceu, que legal, que legal, que legal. Eu vou pra debaixo da ponte. Eu vou morar embaixo da ponte. É, aqui que eu vou morar embaixo da ponte. Cadê aquela menininha que eu queria ser amiga dela? Ô, menina, eu queria ter água, você é louca. Ah, você é a menina ninja? Oi, 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 oi. Eu tô descobrindo aqui as coisas desse universo. Ahn, o que que tem aqui? Tom? Tom? O que que é isso? Tom? Tem uma cafeteria lá. The Neighborhood. The Neighborhood. O que que é isso, The Neighborhood? Eu vou entrar lá. Aí tem a casa que eu queria te comprar. Ah, tá, 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 tá. Pera aí, eu vou entrar. O que que tem aqui, meu Deus? Tem uma cafeteria lá, me espera. Nossa, tem várias casas aqui. Olha o tamanho dessas casas. Eu vou entrar em uma delas. Eu vou entrar nessa azul. Eu vou entrar aqui. Não entra. Eu vou entrar aqui. Não entra, menina louca. Fica aqui fora. É, não, 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 não. Meu Deus. Não faz mal. Ela entrou. Esse jogo é muito legal, eu adorei. Nossa, tem um guest aqui segurando uma bola borrachuda. Tem um nobe. Um quadro de nobe. A dança da banana. A menina. Olha a dança da banana. A menina fica na minha casa. Dança da banana. Dança da banana. Oi, oi. Tem nuvens na parede. Eu vou entrar na casa. Menina louca, não quer me seguir. Ai, meu Deus. Eu vou seguir aquela menininha lá ninja. O que será? Onde é que ela está? Meu Deus. Minha casinha rosa, o telhado preto e porta preta. Ainda bem que eu botei meu nome para as pessoas saberem. Rosa, telhado preto. Cadê você, menina ninja? Está na minha casa. Eu não acho essa casa. Eu sou noob. Eu não sei onde é que é. Meu cu. Nossa, cadê a casa dessa menina ninja? É na terceira rua, não lembro. Fim da terceira rua. Ah, esqueci, esqueci. Será que essa aqui é a casa da menina ninja? Não. Ai, que difícil. Ai, eu não estou achando. Espera aí, menina ninja. Já chego aí. Achei a tua casa, menina ninja. Como é que entra? Eu quero entrar. Eu quero entrar. Entrei. Ai, meu Deus. Ai, o que é que tem na casa da menina ninja? Bolinhas pretas e branco. Tem a dança da banana. Eu quero a dança da banana. Dança da banana. A da menina ninja. Tem uma pista de dança. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Eu vou dançar. Nossa. Pizza. Eu adoro pizza. Eu quero pizza. Me dá um pedaço de pizza. Eu quero pizza. Não. Você tem que relaxar. Vem aqui. Que legal. Uma piscina. Uma piscina. Uhul. Uhul. Uma piscina. Tudo bem, meu? Você está fazendo aqui em casa. A gente estava no pet shop. Você tem uma bola borrachuda também. De olhos grandes. Que legal. Que legal. Que legal. Ela está dormindo. Que legal. Tem um jogo aqui. Nossa. Esse jogo parece legal. Handspinner. Eu adoro. Cadê você, menina? Handspinner. Handspinner. Ei. Não mexe nos meus spinners. Ei. Pula na cama. Vou pular na cama dela. Uhul. Menina louca. Devolve. Menina louca. Uhul. 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 Pula. 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 Ai. Gostei da sua casa. Eu vou pular os spinners. Ele fica muito caro. Eu vou ter que ficar mexendo. Dança da cadeira. Sentei. 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 Perdeu. Perdeu. Menina ninja. Perdeu. Deixa eu ver aqui. balões. Eu vou estourar. Eu vou estourar. Eu vou estourar minha cara. Eu sei. Eu aceitei ser sua amiga. Porque eu vou estar doidinha que nem eu. Eu tenho que ir. Tchau. 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 Eu tenho que jogar outros jogos. É. Eu vou me estourar. Tchau. Tchau. Fui. E gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixe seu like fantástico. E comente se vocês vão querer essa série aqui no canal. Esse foi um trailer, né Fê? E pra quem não sabe, é a Fernanda. Tu. 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 Se vocês quiserem essa série, comentem aí. E não vai ser só aqui no Meep. Vai ser em outros jogos. A menina noob, a menina louca. Como vocês preferirem. E vai sair vários vídeos desse. Eu espero que seja uma série legal. Que vocês riem bastante, né? E eu queria aproveitar e já falar sobre vida na cidade. Porque... É a menina louca noob, gente. É. E eu queria falar sobre a vida na cidade. Porque eu não trouxe mais episódios. E... Tipo, meio que acabou. Porque, gente. Tipo, tava sendo uma coisa que a gente não queria gravar. Tipo, uma coisa que... Pelo menos eu... A gente não tava gostando mais. A gente tava ficando entediada. Tipo, era uma coisa que a gente não... A gente tava mais gostando. A gente não tava feliz em gravar aquilo. Tipo, isso aqui a gente tá feliz porque a gente tá rindo e tudo mais. Mas, tipo, não tava sendo legal, assim, sabe? Pode ser até legal no vídeo. Se a gente vai editar o vídeo, a gente começa a rir. Porque, tipo, a gente vê, né? Sim. Tipo, porque ficou, tipo, muito engraçado. É. E... Mas, gente. Eu espero que vocês gostem dessa, talvez, nova série. Né? E se vocês gostarem, deixem seu like. Likezinho. Like pandástico. Like pandástico. E é uma coisa que eu não preciso... Agora eu vou sair igual a uma coisa de carinha de anjo. Tu, 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 tu. Eu quero... Tiqui tu, tiqui tu, tiqui tu. E eu vou sair... Cadê a dança? Cadê a dança? Acho que é a quarta. Dança da banana! Uhul! Cadê a banana? Tem um gato aqui. Dança da banana! Uhul! Dança da banana! Calma aí. Eu vou trocar pra dança da banana. Dança da banana? Gente, é a dança da banana que vai ser um sucesso. Vamos espalhar a dança da banana por aí. Uhul! Tem um gato. Lion Cat! Lion Cat! Vai, bota a dança da banana. É, o sapinho colorido. Sou moleque louco. Arroi. Beijão. É, dança da banana. Dança da banana. Uhul! E, gente, é isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscreve no canal também. Eu não vou falar like de novo. E aí, tá tudo pra minha casa. E é isso. Eu tô na minha casa. Fui! Fui!